Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou realizar um sonho no qual eu orei muito, pedi muito ao Senhor e com a graça e a generosidade de Deus que Ele tem para com a minha vida e com a sua. Graças a Deus, Deus realizou meu sonho. Então eu estou indo lá em busca de conquistar isso, tá bom? Creio em Deus que vai dar tudo certo. Eu orei muito, né? A gente quando tem fé, quando tem confiança no Senhor, Deus faz assim, Deus nos honra, né? Também não devemos esquecer de honrar a Deus sempre, seja qualquer coisa, seja nos pequenos gestos, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, tá certo, pessoal? A gente sempre tem que lembrar de Deus, porque Deus tem que ser acima de tudo na nossa vida. Então graças a Deus eu sou assim, né? E o Senhor, Ele me ajudou a realizar esse sonho. É algo que pode ser besteira para muita gente, mas para mim é uma coisa muito importante. Eu preciso muito, preciso para o meu trabalho, né? Também agora aí para conseguir gravar esses vídeos também para vocês. Então seja o que Deus quiser, tá certo, gente? Gente, eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo, tá bom? Fiquem aí até o final do vídeo para vocês verem o que é esse presente, né? Esse sonho que eu vou conquistar hoje, tá certo? Hoje é dia 3, quarta-feira, semana do meu aniversário, dia 5, na sexta-feira eu faço aniversário. 27 anos, então isso é algo que eu queria muito, muito mesmo comprar para mim, me presentear esse presente, que eu vou me dar com a graça do Senhor, porque primeiramente foi Deus, né? Que enviou muito trabalho para mim, para mim trabalhar, para mim lutar, para conseguir, tá bom? Então não é algo muito grande, para muitos não é, mas para mim é, né? E eu vou ficar muito feliz, muito feliz se eu conseguir, tá certo? Então eu convido vocês para vir comigo assistir esse vídeo de hoje, espero que vocês fiquem felizes também aí do outro lado, tá bom? E que Deus possa realizar o sonho de cada um de vocês, assim como Deus realizou o meu, tá certo, pessoal? Um beijo para vocês e vamos embora para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Minha gente, cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, né? Vamos lá. Tô aqui no centro aqui de prazeres, na comércia de prazeres, ó. Tá vendo? Tô aqui, minha gente, tá vendo? Até que não tem tanta gente assim, ó. Obrigada, moça. Aqui é o centro de prazeres. Eu vim em uma lojinha até agora, não consegui o que eu queria, né? Aí vamos ver se eu consigo. Vai abrir outra ali, porque as lojas tão abrindo discretamente. Não tão abrindo toda... Toda de muito, não, sabe? Porque não pode ainda, né? Aí tá abrindo assim. Tem que essa loja aqui, abre um pedacinho. Tá vendo? Aí a pessoa entra discretamente. Vai entrando de um em um, pra não entrar muita gente pra nossa aglomeração. E pronto. Oi, minha gente, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, então, eu vim mostrar pra vocês, né? Eu gravei aí um takezinho lá na loja pra vocês. Gravei aí algumas coisas também no centro. Então agora, enfim, eu vim revelar a vocês o que é esse tão sonhado, gente. Tão sonhado e esperado e trabalhado e esforçado presente que eu me dei. Primeiramente, eu quero agradecer a meu Deus, assim como eu falei aí pra vocês no início. Porque sem Deus, minha gente, nada na vida da gente acontece. Nada. Tá bom? A gente tem que ter fé, tem que orar, pedir ao Senhor e correr atrás dos nossos sonhos. Temos que correr atrás dos nossos sonhos e idealizar, orar, colocar a Deus na frente, né? Fazer, ter obediência ao Senhor pras coisas poderem acontecer na nossa vida. Então eu orei muito, muito, pedi a Deus muito demais mesmo. Me esforcei por muitos meses, pesquisei, pesquisei, procurei. Disse, Senhor, as coisas foram difíceis. Não foi fácil isso chegar na minha mão, tá bom? Não foi fácil mesmo. Eu trabalhei muito, mas com a graça de Deus, porque Ele me mandou cada vez mais, mais clientes, mais clientes. E eu pude conseguir, né, juntar esse dinheiro e comprar esse meu tão sonhado presente que eu sempre quis, minha gente. Sempre quis muito, tava precisando muito pro meu trabalho também, né? Principalmente pro meu trabalho, porque pra ter uma qualidade melhor nas fotos, nas coisas que eu posto, sobre os cabelos do pessoal. Então eu precisava muito, tá bom? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, enfim, o que é, né? Ó, minha gente. Enfim, eu consegui comprar o meu tão sonhado celular, Samsung Galaxy A30S. Minha gente, quem me conhece sabe que eu tava há dias, há dias mesmo, pesquisando. Há dias não, minha gente, e meses, desde dezembro do ano passado, que eu pesquiso querendo comprar esse celular. Só que pra mim eu não tinha dinheiro pra isso. Vocês sabem que eu construo, né? Eu moro em uma obra, então todo o meu dinheiro, o dinheiro do meu esposo é pra nossas dívidas e também pra nossa casa. Então isso aqui, eu consegui conquistar isso aqui. Só Deus mesmo pra fazer acontecer na minha vida, tá bom, minha gente? Porque, né, todo mundo, né, assim, que pega um valor e vai comprar um celular. Porque tem outras prioridades, eu também tenho outras prioridades, só que eu tava precisando muito, muito mesmo. Então, Senhor, graças a Deus, me abençoou com isso aqui. Eu tô mostrando aqui pra vocês a caixinha, ó. Tá vendo? E como ele é. Eu queria muito o branco, mas eu não consegui mais o branco. Porque eu fui em muitas lojas por conta dessa epidemia, né, desse coronavírus. As coisas não estão abrindo direito. Muita gente também tá comprando muita coisa, né, com os dinheiros aí que estão recebendo do governo. Isso aqui, o meu não foi, tá, minha gente? Dinheiro de auxílio, não. Graças a Deus, foi dinheiro do meu suor, do meu trabalho, com a graça do Senhor, tá bom? Não ignorando nada a respeito de auxílio, tá certo, minha gente? Então, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E eu tô, nesse momento, gravando com ele pra vocês. Então, por isso que eu não tô com ele aqui em mãos, pra mostrar pra vocês. Tô com a caixinha, ó, com as coisinhas que vêm nele. Tá tudo aqui, né? Tudo certinho. Tá vendo que você é a capinha, né? A notinha fiscal da compra, tá bom? O cabo que eu já dei a primeira carga, carregador, tudo certinho, chave, ó, tudo certinho. Caixinha, tá tudo aqui, porque eu tô gravando com ele pra vocês, inclusive com a câmera frontal. Então, eu não sei, né, se vocês vão gostar. Comentem aí pra mim embaixo o que é que vocês acharam a respeito da qualidade, tá, da câmera do vídeo. Porque também vai me ajudar muito agora gravando o vídeo, né, e pro canal. Ele tem uma câmera muito boa esse celular, eu gostei muito por causa do design. Minha gente, eu gostei muito por conta do design dele, eu achei ele muito lindo. Algumas clientes minha tem, me indicaram ele, disseram que é lindo, ótimo. Me mostraram a câmera, me mostraram tudo em direitinho, então eu fiquei apaixonada pelo branco. Mas, infelizmente, eu não consegui comprar o branco, mas consegui comprar o preto. Ele é lindo, depois eu vou tentar gravar um takezinho com um outro celular, pra mostrar pra vocês como ele é por trás, tá bom? Qualquer coisa, vocês tiverem qualquer dúvida, vocês comentem aí embaixo pra mim. Se vocês quiserem um tour pelo meu celular, vocês comentem também que eu faço um tour por ele, mostrando todos os aplicativos, tudo em direitinho, falando sobre se eu gostei mesmo ou não, né. Diante meu, eu já tô amando, já tirei várias fotos, já tô gravando pra vocês, já fiz também a introdução de um outro vídeo, que eu acho que foi o vídeo que eu postei ontem, né, pra vocês aí, eu acho, não sei, porque é muito vídeo que eu tô gravando esses dias, enfim. Eu tô tão feliz, gente, tão feliz. É muito bom quando a gente sabe que a gente tem um Deus na nossa vida, que qualquer sonho, qualquer sonho, seja ele pequeno ou grande, que a gente almeje no nosso coração. Deus, ele jamais vai colocar algo no seu coração que você deseja, que você almeje, que Deus não possa realizar pra você. Então, eu sempre tive um sonho de ter um celular bom, não especificamente esse, mas quando eu conheci esse aparelho novo da Samsung, eu me apaixonei, me apaixonei demais por esse aparelho, achei muito lindo, então agradeço demais a Deus, eu orei muito, pedi muito ao Senhor. Claro que sempre, gente, deixando Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, porque nada, nada, eu digo sempre pra vocês, né, algumas vezes aqui nos vídeos, nada na vida da gente acontece sem a vontade do Senhor, então Deus tem que ser o primeiro pra nossa vida em tudo. Então, essa semana do meu aniversário, eu fiquei muito feliz que eu consegui comprar esse celular, eu comprei no dia 4, né, na sexta-feira, isso meu, isso meu Deus, não, na sexta-feira não, na quarta-feira que eu consegui comprar esse celular, e no dia 3, na quarta-feira, e hoje eu tô aqui gravando pra vocês, desde o dia do meu aniversário, pra mostrar pra vocês o meu presente, esse presente foi que eu me presenteei, trabalhei muito, me esforcei muito, né, quem me conhece sabe que eu sou muito esforçada com as minhas coisas, eu, quando eu quero algo, minha gente, na minha vida, eu corro, vou atrás, primeiramente eu peço a Deus e em seguida eu vou atrás pra realizar meus sonhos, né, vou batalhar, porque nada na vida da gente acontece sem a gente se esforçar, não, a gente tem que se esforçar pras coisas acontecerem na vida da gente, tá bom? E primeiramente, como sempre, Deus na frente. Então é isso, eu vim mostrar aqui pra vocês, né, o meu presente que eu mostrei pra vocês na lojinha, tudinho, né, vocês vão ver logo mais que eu vou postar, tudinho direitinho, então depois eu posso gravar um vídeo falando pra vocês sobre esse celular. O meu é preto, ele tem um design bem bonito, tá, eu queria muito branco, né, mas infelizmente eu não consegui, tá bom? Não consegui, mas tá ótimo, tá maravilhoso, é lindo também o preto, tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem felizes. Hoje é o dia do meu aniversário, então eu já tô aqui com o meu presente, gravando esse vídeo pra vocês, tem coisa melhor que isso, minha gente? Não tem, né? Então eu tô muito feliz, dá pra ver pela minha carinha, né, já chorei bastante hoje, recebi muitas surpresas, gravei o vídeo aí pra vocês, que eu acho que vai sair antes desse, inclusive, vocês vão ver aí. Então eu tô muito, 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 muito feliz, agradeço a Deus por tudo, tá certo? Então se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aí pra mim um like, tá bom? Deixa seu comentário, eu tô tão feliz que vocês estão comentando no vídeo, eu tô muito feliz mesmo, continuem assim, minha gente, vocês me ajudam muito. Se inscrevam, comentem, compartilhem, tá bom? E é isso, fiquem todos com Deus, e não se esqueçam, minha gente, e nunca se esqueçam, Deus, Deus, Ele pode tudo, tudo. Aquela causa que é impossível na sua vida acontecer com o Senhor, você consegue, você vai além, tá bom? Então eu também gostaria de deixar aqui pra vocês uma meditação, e o versículo 23, tá bom? Pra vocês meditarem na palavra do Senhor, porque Deus, Ele é maravilhoso. Beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.